Lix Filho Advogados, a prevenção dos seus problemas é a nossa especialidade. Então, é um jogo totalmente diferente da nossa época. Por isso que eu acho que o jogo está mais feio. Apesar que, tu pode ver, tem vários jogadores bons entre qualquer um dos dois times. Tu acha que o Gui saiu melhor nessa carreira dele como goleiro ou como atacante? Eu acho, Jefferson, que ele como atacante é um baita goleiro. Para chegar a esse ponto de avaliação de um atacante, é porque está fazendo falta bons atacantes. Pegar a palavrinha do Paulinho aqui. Bom, Jefferson. Sem sacanagem mesmo. Tá bom. Obrigado, Paulinho. Pô, Dudu, outro dia tu deu uma entrevista para a Lagoa TV e não saiu a tua entrevista. O outro dia tu estava no ginásio aí, fizeram uma gracinha aí que tu dava dando na volta do pessoal aí. O que que tu tem a falar sobre isso? Aquele dia eu tinha que ser namorado, abandonado. Então, tu realmente estava procurando um ombro amigo ali para te escolher? Não, não dava nada. Foi mentira. Mas e como é que foi a repercussão lá onde tu trabalha, lá daquela brincadeira? Foi uma repercussão, né? Todo mundo me lembra de mim e tal. Foi bem legal. Obrigado, Dudu. O Cardeal é lindo! Qual é a reportagem que tu quer que a Lagoa TV faça no verão para ti? Eu quero fazer uma reportagem, assim... Olha para a nossa... Como eu tenho 73 anos, eu quero fazer uma reportagem como se eu seja um guri novo. Um robo de banho, bacana, modelo... Uma sunga bonita? Bonita, tem um corpo bonito... E o Vitor pode nos acompanhar nessa reportagem? Pode acompanhar, pode acompanhar. O Vitor, o Cardeal vai fazer essa reportagem... A gente vai fazer essa reportagem com o Cardeal no verão... Na praia... E tu gostaria de nos acompanhar, acompanhar o Cardeal? Com certeza! A gente tem um prazer aqui, tem um atleta aqui, representando a nossa cidade... E aí talvez até num concurso... Num concurso nacional, até internacional aí da... Que idade tu tá, Vitor? Eu tô com 69. Tu tá com 73? 73. O Vitor... Sim, o Vitor com 69, o que tu acha? É... Tá bonito, Vitor, tá bonito... Ótimo, Vitor. Jogo futebol... Eu não jogo mais futebol porque não dá mais. Pô, Vitor, o Cardeal vai de sunga vermelha, é isso? Eu vou assim de roupa de banho... Vitor, eu quero ir junto. Mostrar o que é bonito, pô, vê. Vitor, tu tem a tua sunga, tu já tem cor pra ela ou não? Não, a minha é rosa-choque. Não, é rosa-choque.